Vou colocar o tubinho inteiro de cola de isopor e algumas gotinhas do corante. Aí, é só começar a colocar água boricada em cima da cola e mexer. Mexer muito! E essa aqui é a nossa meleca alienígena, feita com ingredientes 100% caseiros. Bota outra esponja com a parte amarela por cima, faz um sanduíche do saco plástico com a esponja, uma ponta vem pra cá, a outra ponta vem pra cá, fazendo um sanduíche, né? Bota o saco todo pra dentro aqui pra ficar apagada lá dentro, lá depois, né? Pra você jogar o saco fora lá com o ingrediente que vai sair do teu, né? Aí bota lá a situação lá, né? Eitaí, eu tô com você, tô com o meu compadio! Agora é só você correr pro PC e pro computador, botar um fornozão lá e mandar ver, maluco! Moleque, aê, poupade, olha isso! Bota aí, peraí, peraí, peraí! Vou tá editor pra não atrapalhar! Ah moleque, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Olha o cu, maluco, o papobe Olha o cozinho Ah, tá vendo? O cozinho tá pronto Agora é só botar o creme Olha isso Enche de creme, maluco, bpk E aproveita, maluco Olha o cu aí, olha isso, cozinho Tu vai gostar pra caralho É a culpa pobre